Fala doutores, esse aqui tá tomando remedinho, vocês já conhecem, é o Gleitson, o Gleitson tomou uma espetada no braço aí, ele não explicou onde é que foi isso não, esse é o Marcos Tacalepal, o Marcos velho, o Marcos ia mandar um salve aí, salve pro Tiago, e aí Tiago, mandando salve pra você, e esse aqui ia mandar pro Dauro, ele falou que ele ama o Dauro, salve Dauro, salve, 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 vamos lá gente, vazão aí fazer vazão com esse manômetro, então a gente vai usar um becker, uma vasilha graduada aqui, é uma vasilha de 1 litro, a especificação tá 1,5 litro por minuto e 3.8, 4 de pressão, é a especificação que a gente pegou pra esse veículo aqui, só que queria mostrar como é que a gente faz o teste aqui, e a gente vai um pouquinho mais a fundo que a gente vai fazer um teste de relés depois, mostrar como é que faz o teste de relés, esse carro é legal pra fazer teste de relés, e aí uma coisa que eu queria colocar assim na cabeça, a gente não dá pra ficar usando isso aqui pra fazer teste de fusível não, tá, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, primeiro fazer o teste vazão da bomba pra quem veio procurando aí, aqui vem do tanque, então a gente colocou lá, o manômetro tá aqui, subiu a entrada do manômetro, saída do manômetro, aqui se a gente quiser a gente veda, faz pressão máxima da bomba, a gente tirou aqui, né, então aqui, se eu vedar e tirar aqui, tá saindo só da bomba pra cá. Vamos começar com vazão, a gente tá com uma certa desconfiança aqui nesse carro, eu tô aqui com uma caneta de polaridade, tava com uma caneta de polaridade, vou desligar ela, aqui eu tô com um positivo que tá saindo aqui, tá, ah, foi agora bom até a caneta, né, pra poder testar aqui se tem positivo ali mesmo, né, vai que a gente tá mentindo, né, então só pra testar, vamos deixar aqui, tá, mas aí aqui tem um positivo, ó, não deu positivo, por quê? Temos um interruptor aí no meio do caminho, não marca o velho não, deixa eu só segurar aqui, ó, positivo, desliga aí agora pra ver, desligou, né, bom, relé da bomba Onix Prisma, onde é que ele tá? Tem vídeo aí sobre os pontos de aterramento, tá, desse carro, esse carro que dá muito problema de pontos de aterramento, hoje, hoje cedo, a gente chegou num, num Onix, né, fomos eu e o Glidson, num Onix, é, do lado do nosso pátio lá, cara, derreteram o borne da bateria fazendo um enxerto, ligaram ao contrário, esse carro tem, se você levantar aqui, levantar aqui, ó, você tira essa capinha, soltou o pólo aqui, você vê que tem fusíveis, tá, é, quando eles queimam, glória a Deus, uma merda dessa não queima módulo, tá, então a gente foi fazer socorro hoje, é porque tá, a gente não faz socorro, mas tá do lado do pátio, é, qual que é o relé da bomba desses aqui? Muita gente às vezes fica, nossa, cadê o relé da bomba, não acha de jeito nenhum, por quê? Ele tá aqui, ó, esse é o relé da bomba desse carro, então tá aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, mas, eu queria, segura, aqui não é o foco, ó, na posição aqui, ó, 8, 7 e esse aqui 30, cruzado, né, tem um detalhe interessante nesse relé, ó, tá vendo aqui, ó, esse cortezinho, tá, e se eu virar ele, se eu colocar ele assim, de qualquer forma, eu tenho em diagonal aqui, ó, o 30 e o 8, 7, então de qualquer forma eu vou ter 30 pra lá, tá, nessa diagonal, e 8, 7 pra cá, então se eu virar ele assim, eu continuo tendo 30 e 8, 7, e o 8, 5, 8, 6 também, não é polarizado, então ele trabalha tanto assim, quanto assim, tá, mas lembrando, 30 e 8, 7, aí se eu fizer o jump, vai dar certo, vou deixar o relézinho aqui de lá, depois a gente mostra o teste do relé, e se eu pegar um jump, a gente tem, na nossa moletinha, a gente até anda com o jump já pronto, a gente tem um jumpzinho pra fazer teste relé da bomba, mas não vamos usar o jump não, tá, é, por quê, vamos ver por que que não dá pra usar o jump, porque aqui, ó, opa, é aqui, né, ei, viagem, olha, ó, da bomba, é aquele pino ali, tá, e aqui, olha lá, então não tem positivo aqui, não é norival, mas não tem positivo, não, ele vem do relé do sistema, então só quando o relé do sistema estiver armado, e aí o relé do sistema vai parar, não dá pra fazer um teste de bomba, tá, 30, 8, 7, tá, aqui é o 30, aqui é o 8, 7, entrada, saída, então nós vamos fazer o quê? A gente vai, no 8, no 30, né, no 8, 7, né, no 8, 7 que tá pra lá, nesse sentido, a gente vai injetar um sinal de positivo, a gente não tava com positivo aqui, é, tava com positivo aqui, aqui, ô, você vai fazer isso? Lógico que não, gente, tem combustível perto, tá desligada a chavinha? Tá, tá ligado. Tá, deixado desligado, senão, quase que eu vou no lugar errado de novo, tá, não vai confundir ali com aqui, não, tá, esse local aqui, então vou colocar ele aqui, ó, pode usar um terminar, mas eu tô usando fio seco aqui, é, então quando virar aqui agora, a bomba vai armar, vai lá, só pra pressurizar a linha, pra linha tá pressurizada, é, ela demorou um pouquinho, mas chegou nos 4, desliga, dá uma pausa no vídeo, os 3, 8 lá, dá uma pausa no vídeo, já aguarda 15 minutos, tá, e vê se a pressão não caiu, se a pressão estiver caindo, estanqueidade no injetor, bomba sem estanqueidade, tá, só pra poder, olha, a pressão tá caindo um pouquinho, a gente pode ter um problema de estanqueidade no injetor, ou isso faz o carro afogar, tá, é, ou dificulta a partida de manhã, tudo bem, perda de pressão não é bom na linha, tá, mas só pra saber aí como é que faz, então, estanqueidade, é, vou vedar aqui, ó, não vai ir pro injetor, tudo bem, mas não tem uma vazada aqui, ó, o registro não tá tão bom, ele deu uma vazadinha, é, aqui, a amixaria ator, quando ele ligar a chave aqui, a gente tem, então, saída de combustível, é, vai, segura aqui ou vai ali, ah não, que dá, opa, eu mostrei a minha senha pra galera toda, hein, quase que eu taco a minha senha, o pessoal da oficina tem, mas mostrar pra todo mundo não dá, eu vou fazer o teste com 30 segundos, é 1 litro e meio hora, né, 1 litro e meio por minuto, né, então, vamos fazer com 30 segundos, tá, no temporizador, a hora que eu ligar lá, o Gleice vai ligar aqui, então, vamos lá, 1, 2, 3 e, pera, 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 ah, tá bom, eu não comecei, esqueci, tem que abrir aqui, né, tem que abrir esse tanto aqui, a gente vai dispensar, tava na mangueira, né, detalhe interessante, né, é, vamos lá, esse aí é 1, 2, 3, eu já liguei, você teve que ligar junto, né, é, nós estamos em 24 segundos, 22, 20, o Marco, velho, o Marco é esperto, ele não deixa passar nada batido, não, bom, a gente tá em 15 segundos, ela já tá ali, ó, lá, vamos lá, vamos ver o que que vai dar, ou entorna, né, se for entornar, ele vai parar, que ele não é bobo, né, 6, né, 5, 4, vai estar chegando, o Gleice desligou, bom, a gente usou meio minuto, cala a boca o celular, a gente usou meio minuto, tá, o carro tá com álcool puro, né, e um bocado de água, né, é, um anidro com água, não é o etanol hidratado, que a gente já sabe que tem esse problema aí, é, tem vídeo sobre isso também, ó, linkzinho, aqui, ó, a gente tem um litro, então, meio minuto, ela chegou quase um litro, se a gente deixar um minuto, vai dar quase dois litros, né, eu não preciso nem de medir, a gente já sabe que tá acima, o Marco, velho, que é esperto, como o Marco, velho, né, bobo, enquanto a gente conversava, olha o que que ele fez, pode tirar aí, Marco, não sei que você tá com vontade de tirar, o que que o Marco já fez, Marco, velho, correu lá e já buscou o galãozinho, porque isso aqui não volta pra tanque não, tá, não tem jeito, ele já vai jogar lá, Marco foi espertíssimo, o que que a gente fez aqui? A gente testou, então, a vazão, e é, gente, é a vazão, aí tem uma pessoa que me falou assim, ah, mas, se tiver mau contato aqui, o bicho pega, hein, é, aqui porque a gente sabe que tá apertado, né, mas o caso sopra, espera, cuidado com o vapor, vapor que é importante, é, e a temperatura, hoje tá gelada, a gente tá em 7 graus aqui em Belo Horizonte, não vamos usar mais o becker, a gente sabe que a vazão tá boa, não tem filtro entupido, só que a gente vai testar a pressão máxima da bomba agora, vamos chegar no máximo da bomba, então, o Marco, velho, vai ligar aqui pra mim agora, tá fechado lá pros injetores, tá, ele vai ligar, aí, vai dar a máxima da bomba? Não dá, gente, o regulador tá lá atrás, então, aqui não dá pra testar a máxima de bomba, aqui na frente, só pressão de trabalho, se você quiser fazer a máxima de bomba, você vai fazer lá dentro, tá, pode desligar? então, aqui, eu só fechei pros injetores, tá, não dá pra testar a máxima de bomba, é só lá dentro, se, e, porque aqui, esse carro não tem linha de retorno, então, firmado isso aí, agora a gente vai ver a pressão de trabalho, então, o Marco, velho, vai dar partida no carro, vou tirar o meu celular daqui, tá, a gente tá com algumas ferramentinhas aqui pra fazer o teste, tá até de botinha hoje, morreu, por quê? tá faltando alguma coisa, né? tá faltando alguma coisa, tá sem o relé, pode ligar de novo, tamo indo, fazendo os testes, aí, ó, quatro de pressão, tá, pressão de trabalho, eu liguei direto, tá ligado aqui, e tá sem o relé de bomba, perfeito? vou dar uma paradinha só pra atender o cliente aqui, oficina é assim, três carros de uma vez chegou, não, dois, né, já tinha um aqui, vamos lá, é... tá rastrando aí pra baixo, tá, é quatro? quatro carros de uma vez, né, e, vamos lá, tá aqui o positivo que eu tinha jogado direto, tá, depois vão tratar desse relé aqui, vou tratar primeiro aqui, se a gente tem um positivo, o... pega uma garrinha, pode pegar, pega uma garrinha vermelha pra ser o positivo, se a garrinha vermelha vai ser o positivo, tá, gente? é... aqui, ó, só cuidado pra não encostar na massa aí, vamos pegar um relé simples aqui, esse relé aqui, ó, vamos pro desenho dele, ó, bobina com... ó, a tensão, simples, mas com cuidado, tá vendo aqui, ó, o desenho desse resistor aqui, isso aqui é pra não dar pico de tensão quando a bobina arma, ela chega a dar pico de 60 volts, eu vou mostrar pra vocês, depois eu mostro pra vocês o que acontece no pico do osciloscópio, nós vamos testar, 30 fecha no 87, 85, 86 bobina, vamos testar esse relé primeiro ali, eu falei que eu ia fazer uma coisa, depois soltou a garra, aí, então tira aí, a gente vai pegar aqui, ó, 85, 86, ó, então, 86 positivo, 85 negativo, ó, só pra ver se o relé arma, não armou porque falta ligar aqui, tá sem positivo, pode ir? ó, eita, não? positivo? vê se tem positivo aqui, tá na escolaridade? tá no chão, tá no chão, tá por aí, vai, no positivo, tá no outro, aí, eita, positivo, aqui era pra ter um negativo, é, inverte aqui, não, faz oito assim, só um minutinho, gente, que eu tenho que atender clientes, gente, toda hora parando o vídeo aí, porque dois clientes, o carrinho que chegou ali, é um up TSI, vamos lá de novo, positivo, positivo, só que fala aí o que você falou agora, só que você não pode jogar dois positivos no relé, né, senão ele não atraca, não tem jeito, é, né, que eu tô jogando positivo de um lado, positivo do outro, então eu jogo negativo nele aí, pra poder atracar, o Gleice tá assim, acho que esse cara tá, peraí, vamos virar ele com a chavinha contrária, gente, positivo então, e negativo, é só encostar aí, o golpe aqui tá fervendo, tá cheio, o bicho pegando, é positivo e negativo, ele atracou, então só pra poder confirmar aí, a gente tá de positivo e vermelho, vamos pegar aqui, eu vou jogar aqui um negativo, no vero, nada, então tá, beleza, positivo e negativo, aí o relé tá armando, tá, 85, 86, e agora, pode jogar aí, pode, não pode deixar ligar direto, já prende aí, bom, então, relé, coisa simples, negativo no 85, um positivo, tá aqui no 86, ele armou, tá, então, negativo no 85, positivo no 86, agora a gente vai pegar o multímetro, e colocar em continuidade, como ele tá novo aqui, a gente tá apertando ele, marcou, começou agora, o marcou, é aluno ainda, tá, de uma escola, põe ele embaixo aqui, pra galera ver o que você tá fazendo, então, ele vai lá em ohms, tá, perfeito, e vai mudar até dar o sinal sonoro, tá, sinal sonoro ativo, sinal sonoro ativo, pegar a ponta de prova aqui, jogar do 30 para o 87, pode segurar, zero, então, quando eu alimento o relé, 85, 86, tá, tirei, parou, a função do relé, com a corrente baixa aqui, né, eu aciono, um circuito, de alta corrente, esse relé ali, por exemplo, é, 387, né, é provavelmente um relé, de 30, 40 amperes, perfeito, então, teste do relé básico, né, Norival, e se eu inverter, o relé, quando ele tiver um símbolo de diodo, ele não aceita isso aqui, ó, ó, virei, agora eu vou armar, não armou, não deu nada, deu, ah não, ele não tem símbolo de diodo, então, segurei, ele tem símbolo de resistor, então, não tem diodo na entrada, então, bobina, tem um resistor, ele não dá pico de corrente, esse aqui, depois eu faço o teste, com o celoscopo, para vocês poderem ver, esses picos de corrente, bom, teste de um relé simples, né, eu vou pegar um relé diferente, ali para vocês agora, esse aqui, gente, relé que tem desenho de resistor, ele, evita, queima de módulo, que acione ele, porque o módulo aciona V85, ele evita esses picos de tensão, esse relé tem, 30, 87, 87, 85, 86, confere aí, 87A é normalmente fechado, NF, e 87 normalmente aberto, então, Marco, véi, 30 para o 87A, 87A é o do centro, ó, ele passa constante, e não passa para o outro 87, põe no outro, no outro 87, esses dois, esses dois, se eu só tirar a mão aqui, solta, 30, 87A, 87, vai com vontade de sustar, não precisa ir com medo não, qualquer coisa põe um garrinho, não passou, tá vendo? agora, agora põe no 87A, 37A, passou, pode soltar, cuidado agora para não dar um curto, vou mandar negativo, de novo, e vou mandar, positivo, de novo, tá aí, agora vê o que aconteceu, vai lá, dessa, parou de passar, só vendo aqui, tá passando, energizei o relé, parou de passar, porém, para, passa a passar aqui, joga 30, 87, segura, se tem que vontade, desliguei o relé, liguei o relé, desliguei, liguei, pode soltar, é, deixa eu desligar aqui, para esse 30 não ficar quente, não ficar perigoso, este relé aqui, então, no esquema, ele é, 87, normalmente fechado, 87A, normalmente aberto, então, ele é praticamente um, seletor, ele fecha um circuito, quando abre o outro, igual tem no vídeo, do Honda, deixa eu mostrar, um outro tipo de relé, um pouquinho diferente, na verdade, comum, tá vendo aí, 30, 85, 86, 87, igual a este relé aqui, ele é, diagonal, perfeito, então, é um relé, diagonal, diagonal, isso quer dizer, o 30, é diagonal, com 87, o 87A dele, vocês podem ver, que ele está desligado, então, joga 30, 87, aí, vê se passa a corrente, vai lá, não passou, pode soltar, deixa eu baixar, aqui, esse positivo, que a gente está fazendo isso na bancada, agora a gente pode fazer no carro, né, de novo, não passou, agora vou energizar o circuito, passou, simples, né, gente, o outro relé é diferente, pode soltar, tirar aqui, com risco positivo, aí, depois, para voltar a sala, tudo para lugar, vai ficar bagunça, né, agora sim, vocês viram um relé diagonal, do maiorzinho, né, e esse, gente, a mesma coisa, olha, 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 não passou, agora, vou energizar, põe o outro, não disse, se voltou, isso, fica melhor, né, opa, está encostando, está encostando, aí, pode ir, não passou, o inglês vai, deixa eu pegar, eu me, gente, vocês estão, estão de mão, né, não, aí, está dando curto, não, 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 está dando curto, o medo, aí, está dando curto, segura o relé, senta o dedo nele, então, põe a garrinha, soltou aqui, não, está dando curto, olha lá, olha, olha o que ele está fazendo, ainda bem que não deu certo, ainda bem, então, põe a garrinha, aí, põe em um pó, não vai ficar com medo, não, é, só que aí, você desencaixou do relé lá, fica atento aí, que eu estou filmando, tá, gente, então, vai, manda aí, agora, o negativo tinha desencaixado, glória a Deus, não teria dado um curto ali, tá, energiza para nós mesmos, perfeito, o branco aqui, é a ponta, se eu fizer, e dá certo, é porque, segurei, a galera vai ficar pensando, para testar um relé, então, eu preciso de um monte de mão, na verdade, aqui já é questão de prática, jeito de usar o multímetro, é porque o marco está começando agora, aqui, você pegou aqui, está vendo, sem perigo, preciso desse enxerto, que eu estou usando aqui, não, vou jogar aqui direto, jogar aqui direto, o relé armando, tá, aqui, na cabeça, porque eu estava filmando, a luz estava atrás de mim, aqui, 87, soltei aqui, mandei no positivo, aqui, o verde está no negativo, 87, 85, 86, então, armei o relé, soltei o positivo, armou o relé, e aqui, o multímetro, com o próprio multímetro, é porque, como ele ainda tem medo, de tomar choque, ele acha que, se ele segurasse, ele toma choque, mas ele pode até, pôr a mão assim, então, sozinho, dá para fazer, não precisa de, tanta coisa aqui, nem precisa do outro cabo, já tirei esse negativo daqui, olha lá, só com, a garrinha do positivo, aí, olha, só a garrinha do positivo, joguei negativo, é o mesmo ali, então, essa é só questão de jeito, é porque, como a gente queria filmar, para vocês, acabou dando estante de problema, mas a gente faz as testes, sozinho mesmo, esse aqui, dá para testar também, dá, positivo, 86, negativo, 85, armou, não quer dizer, que ele está bom, olha só, mudar o teste aqui, para vocês verem, tirar aqui, só pegar a garra, a ponta de prova, com a lâmpada de teste, usando a lâmpada de teste, lâmpada de teste, deixa eu achar o outro fio, da lâmpada de teste, está aqui, o outro está aqui, então, só com a caneta de polaridade, eu relevo, aí, caneta de polaridade, eu relevo, peguei aqui, pela hora, tinha invertido, viu, agora, eu vou, com a caneta de polaridade, olha, olha o que eu vou fazer, 87, 30, aí, aqui, o seu encostado negativo, acende, olha aí, certo, desliguei o relé, parou, viu, então, eu jampiei aqui, o 30, 87, com 85, e vi se deu saída aqui, só com, ela, e com um fio, perfeito, o outro, dá para testar, também, aqui, um fio, vamos pegar aí, 87A, 87, 85, 86, aí, armou, jogou aqui, daqui para cá, saiu corrente, afastei, olha lá, armou, sai só com a caneta, nem usei multímetro, perfeito, esse aqui é mais chato, né, porque esse aqui tem a saída no centro, né, então, o que eu posso fazer aqui, 30, 87, está saindo, podia fazer pelo positivo também, está saindo, quando eu alimentar o relé, vai parar, então, vou alimentar o relé, 85, 86, com o 30, só virar aqui, para poder dar certinho, só para poder conseguir fazer, os dois encostarem, está saindo aqui, liguei o relé, parou de sair, e passou a sair aqui, tá, então, aqui, ao contrário, tá, esse aqui é o normalmente fechado, esse é o normalmente aberto, então, só com a caneta, sem o multímetro, para dar continuidade, segura um tiquinho na pausa, aí, só para mostrar esse relé aqui, esse aqui é o chamado relé de bloqueio, o que é o relé de bloqueio, o 87A dele, está vendo, ele é normalmente fechado, então, se você pegar esse relé aqui, vamos, de novo, aqui, é o mesmo, ele não tem o 87, ele tem o 87A, se você pegar daqui para cá, ele passa corrente direto, desenergizado, ele fica passando corrente, então, aqui, esse relé aqui, de cinco pinos, desse jeito aqui, dá para usar ele como relé de bloqueio, dá, ele tem o mesmo esquema elétrico, de um, de relé de bloqueio, certo? aí, vamos, de novo, testa esse aqui, 30 aqui, passa direto, se eu energizar o relé, se eu energizo ele, o que vai acontecer, na hora que eu energizo ele, 86 positivo, 85 negativo, aqui está jampiado, olha lá, então, quando manda energia, ele corta a corrente, então, seria ele, é 40 amperes, por exemplo, esse aqui é um relé chinês, que eu não uso, está aqui, daqui para cá, ele tem 40 amperes, com baixa corrente aqui, de um rastreador, de um alarme, eu consigo cortar, aí, esse aqui, está estragado, está velho, está gente, 85, 86, 30, 87, esse é um relé, de injeção, tá, então, esse relé, ele tem, esse da Fiat, se não me engano, ele tem, uma bobina, no primário, igual esses aqui tem, igual os originais, desse carro aqui tem, certo, só você bater na direção, que aí você consegue focar, a bobina lá desenhada, isso evita o pico de corrente, esse tipo de relé aqui, não tem isso, tá gente, ele não tem, está vendo, a bobina dele, não tem esse tipo de desenho, então, esse aqui dá pico de tensão, perfeito, depois eu mostro, com o osciloscópio, um dia, como que faz isso, ah, melhor, vou pôr o link aqui, vou deixar o link, aqui assim, tá, nesse cantinho aqui assim, vai aparecer um link, de um vídeo que mostra isso, tá, esses picos de tensão, eu vou deixar aí, que aí depois a gente mostra, perfeito, aí teste de relé, teste de vazão da bomba, tá, sobre teste fusível, que eu tinha falado, eu vejo a galera, vocês falam, vou testar o fusível, aí vai com a caneta de polaridade, aí chega aqui, e faz assim, aqui tem positivo, aqui tem positivo, quer dizer que o fusível está bom, tá, e se você pegar um fusível, que ele tem negativo, aqui, ou que não tem corrente, aqui, como é que você sabe, que esse fusível aqui está bom? Então, isso não é um teste, tá, foca lá na caixa, só para mostrar onde é que eu estou pegando, então, se você pegar aqui, aí não vai dar, o certo de testar fusível, quer testar fusível na caixa, vai lá, sinal sonoro, sinal sonoro facilita, lembrando de outro, sinal sonoro, tem um vídeo no Mustoo aí, sinal sonoro, aqui, você testa, você pegou aqui, se ele der o sinal sonoro, fusível, está bom, se ele não der o sinal sonoro, o fusível, está ruim, só que aqui, eu não consegui, nem apertar, porque essa ponta minha aqui, ela está grande, essa ponta minha aqui, é uma ponta grossa, então, não está pegando o fusível, tem que ser a pontinha, aí, aqui o de cá, certo, eu tive que forçar um pouquinho, porque essa ponta de prova minha, não é de agulha, essa é a ponta que vem na minipa, esse tipo de fusível é visual, mas você pode tirar também e testar, mas enfim, não testem com aquela ponta, perfeito, está aí, só para vocês verem o que está acontecendo, Marco, o velho, o seu Joaquim, Alê e ele, teste de relé, ele é o Gleitson, todo mundo já conhece, o Gleitson é famoso, a gente já tirou ali o teste, vamos trocar o fio de combustível do carro aqui, fizemos todos os testes de relé dele, que a gente queria, os relés que importavam, aqui tem relé de ventilador, relé de sistema, que eu queria testar, e relé da bomba, que a gente queria fazer o teste dele também, garagem 545, precisando, 0800 291 2238.